No capítulo de hoje, podemos ver o quanto orgulho cega a visão espiritual de quem decide viver uma vida independente de Deus. O profeta Isaías relata a soberba de Tiro, cidade da grande nação marítima da Fenícia. A altivez dessa cidade pode servir de exemplo para nos mostrar que o orgulho é destrutivo e mais cedo ou mais tarde acaba caindo por terra. Este capítulo é uma demonstração de que o mal não triunfa para sempre. No início do versículo 1, percebe-se que o texto fala sobre uma sentença contra Tiro. Essa cidade era conhecida por sua beleza e riqueza. Contudo, na tentativa de alcançar a supremacia, ela renunciava a princípios e valores sólidos. Para obter êxito em seus empreendimentos, Tiro fazia uso de armadilhas sedutoras para enganar os mercadores e ganhar vantagens sobre eles, diz os versos 17 e 18. E com isso, a sua arrogância crescia cada vez mais. E embora Tiro estivesse vivendo dias de fama e prosperidade humana, nota-se que o único lugar onde orgulho e arrogância podem nos levar é a lugar nenhum. No verso 8, pode-se ver claramente que Deus tem aversão a tais sentimentos. Eles cegam a visão espiritual de todo aquele que se deixa levar pelo espírito de grandeza humana. Esse é um sentimento que nasceu no coração de Lúcifer e que vem se espalhando ao longo da história, influenciando negativamente muitas e muitas pessoas. Não há dúvidas de que Tiro era uma cidade poderosa. Sua fama estava se estendendo, mas essa influência estava com os dias contados. Ela não levou em consideração que o Senhor dos Exércitos, Deus, é maior que qualquer poder que se estabeleça na terra. A prepotência dela tornava certa a sua ruína. Deus havia declarado a sentença contra ela. Isso seria uma demonstração a todos de que ele lança o pó, o orgulho e a arrogância humana. Na época, Tiro tinha muito em comum com Babilônia, pois esta também fazia uso de meios sedutores para estender a sua influência. O mesmo acontece no caso da Babilônia mística. As sentenças proferidas contra Tiro e contra Babilônia são muito semelhantes às da Babilônia mística de Apocalipse 18. Apesar de ser usardiz, Tiro não continuaria para sempre enganando e defraudando as pessoas. Tiro cairia. Depois, Babilônia cairia também. Assim como a Babilônia mística terá o mesmo destino. Isso demonstra que viver em oposição a Deus é uma prática que não compensa mesmo. Algumas conquistas pessoais são importantes, mas não podemos esquecer que sem Deus, todas elas são insignificantes. Deus está disposto a fazer uma grande mudança no seu coração, no meu coração. Ele pode converter o orgulho em humildade e arrogância em reverência e submissão. E aí, você aceita essa mudança? Aceita sim. Agora, pela graça de Deus. Amém.